Não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe como se lhe fosse o seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, e as mulheres jovens como irmãs com toda a pureza. Cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim, eles pagarão o que receberam dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. A verdadeira viúva, aquela que não tem ninguém para cuidar dela, põe a sua esperança em Deus e ora, de dia e de noite, pedindo a ajuda dele. Interessante. Esse texto parece que vem coroar tudo aquilo que a gente está falando aqui. Quem entende a dimensão do amor, modifica os relacionamentos, olha para aqueles que estão mais necessitados, não vive apenas para si ou preocupado com os próprios prazeres, se abre a dimensão do outro. Aí que eu entendo também o objetivo do seu livro, é partir de algo muito básico, um estilo de amor muito fechado, restrito, e vai se abrindo a dimensão do outro, a dimensão comunitária e a liturgia que vai envolvendo tudo isso. Exatamente. Isso é a ideia que eu tento transmitir, que eu escrevi, porque demorou, porque cada frase tinha que ser pensada. É como ter acesso a esse mar, que é o amor de Deus, né? Como é que a gente tem acesso? Acesso já tem pela graça, acesso tem pela paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas eu ainda posso perguntar, né? Mostra mais concretamente como é que eu faço isso. Eu tenho a minha experiência e acho que todas as pessoas também têm. Mas o caminho que encontrei, depois de refletir muito sobre aquelas afirmações que aparecem nos evangelhos, ali em Lucas, também em Marcos, e Mateus 18, 3, quando Jesus diz aos apóstolos, quando eles estavam numa crise política, porque eles pensavam que Jesus fosse rei de Jerusalém, mas um rei político, né? E eles estavam discutindo quem seria o maior, quem ia ocupar as posições ali. Aí Jesus toma uma criança e diz, olha, se vocês não forem como as crianças, vocês não poderão me seguir. E refletindo muito sobre isso, eu comecei a pensar, né? Deus é tudo, meu grande pai, que tem amor de sobra para me dar. O que eu tenho que fazer? A criança é muito simples, ela pede. Ela pede. A criança mais faz na vida é pedir e brincar. Depois, com esse olhar, falando em liturgia das horas, tem um salmo que sempre é recorrente ali, que é o salmo 89 ou 90, mas não aquele 90 mais conhecido, cairão mil à minha esquerda, mil à minha direita, e eu fico de pé, né? Eu lembro sempre desse salmo, porque tinha um amigo que estava em crise, e ele falou, padre, eu estou rezando o salmo. Eu falei, mas que salmo? O salmo 90. Mas você sempre rezou, não, nesses momentos que eu mais preciso, cairão mil à minha direita, mil à minha esquerda, e eu fico de pé. Aí ele falou, é que está tendo corte na firma. Ah, sim. Aí eu falei, não, salmos, a oração não se faz dessa maneira. O salmo que estou dizendo é anterior a esse. Como existe uma diversificação? Nas Bíblias, muitas Bíblias têm até 89 ou 90. O que eu estou dizendo é 89, antes daquele 90 que diz isso, no versículo 14, que se tornou a oração da minha vida, dia e noite, é fazei-me, Senhor, sentir o vosso amor desde cedo, e eu serei feliz o dia todo. Para mim, foi aí o acesso mais direto que eu tive ao amor de Deus, porque você começa a rezar e começa a sentir, tem que ter coração de criança, né? Começa a sentir que Deus te faz realmente sentir esse amor tão grande que cria um novo horizonte naquele instante, naquele próprio instante. Fazei-me, ó Deus, sentir o vosso amor desde cedo e eu serei feliz o dia todo. Nunca mais tive insônia, porque se eu acordo à noite, fazei-me, Senhor, sentir o vosso amor e eu serei feliz o dia todo, fazei-me. Você vai entregando o coração a Deus e você, eu estou dizendo, no meu caso, durmo, parece que instantaneamente. esse é o acesso que nós temos ao amor. Depois de todos esses estudos, essa caminhada, né? O que é o amor de Deus? O que é a liturgia? Foram 11 livros sobre liturgia e depois, agora eu vou escrever sobre o amor de Deus. O que é isso? O meu horizonte mudou, não porque eu sou padre, mas porque eu rezo isso. Qualquer um, Deus dá acesso a todos, é um amor dado. eu gostaria de me tornar um missionário desse amor para convencer as pessoas e que é muito fácil ter o amor de Deus. Peça! E abre o coração para receber. Mas aí, a gente tem que fazer como São Paulo cair do cavalo, ele se achava o tal, né? Santo Agostinho, que depois dos 50 anos é que descobriu isso, buscando aqui, buscando ali, buscando acolá, e todas as grandes conversões, há um momento que você tem que se quebrar para ser totalmente novo, simples. E parece que aí a gente encontra aquela pureza que a gente tanto busca. A criança, antes de ser dominada pela cultura, a nossa cultura é muito autossuficiente, muito machista, tudo mais, o que Cristo falou, volte a ser, a ter esse espírito que a criança tinha. A vida fica muito fácil e ser, e reconhecer que nós somos pecadores não tem problema nenhum, pelo contrário, porque aí eu entendo mais o amor de Deus. as pessoas In US As buzz as mãos A humana As buzz as mãos Ness As gains As buzz as mãos A humanidade An skal As quebrar As inglês As jamais As hang 미국 Nós vamos fazer nesse momento uma ligação, vamos ver qual é o nome que vai aparecer aqui. Tá aí, ó, Ana Maria dos Santos, daqui a pouquinho nós vamos falar com Ana Maria dos Santos, vamos ligar pra casa dela, ela que disse, ah, eu assisto sempre o programa, vamos ver se ela assiste sempre o programa mesmo. Olha, minha gente, dia 28 vai ser uma festa muito linda, a festa de São Judas, e nós vamos juntos celebrar algo que vai ser assim, a consagração. Consagração, vai ser tão bonito, a consagração de todas as causas que parecem impossíveis aos olhos humanos. Mas o que é impossível pra Deus? Nada. E é por isso que lá no Santuário de São Judas, nós vamos fazer a queima de todos os pedidos que estão chegando até nós. E vai ser um momento muito especial mesmo de consagração dos nossos benfeitores a São Judas Tadeu. Se você quer ter o seu nome, torne-se um benfeitor, venha junto com a gente. 0 operadora 11 4200 8080, uma hora e oito minutos. E tem uma equipe pra te atender, pra falar com você. Você pode também mandar o seu WhatsApp, 970610457. É isso, Vitória? Isso mesmo, Dalsides. Lembrando que é muito fácil fazer parte da nossa família Rede Vida. Se você recebeu esse boleto aqui, que é o nosso boleto de outubro, você pode realizar a sua doação através dele. Ah, Vitória, não recebi, não chego na minha casa. Não tem problema. Você pode ligar agora na nossa central de atendimento, pedir pra receber o seu boleto online, que aí você vai receber por e-mail, ou até mesmo cadastrar o seu cartão de crédito. Que assim, mês a mês, a sua doação será feita aqui para o Projeto Juntos pela Vida. E o cartão de crédito é rápido, fácil e seguro. Ou se você preferir e falar, não, eu quero o meu nome agora, eu quero que amanhã a Vitória já chegue com o meu nome nessa urna. Então faça agora mesmo uma doação através do Pix, que é o nosso WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Você já consegue realizar a sua doação e o seu nome já estará aqui na urna para participar de todas as nossas campanhas. É claro que eu gostaria de fazer um programa onde eu não tivesse que estender as mãos, ficar pedindo, pedindo, pedindo. Mas se eu não fizer dessa forma, a gente não consegue... A manutenção desse programa, a gente não consegue levar adiante desse projeto. É por isso que eu digo pra você, se você me ajuda, eu terei que fazer menos intervenções assim. E aí a gente vai ocupar mais espaço para poder rezar, para poder ter os momentos de formação, para poder ter boa música. Então me ajude a ter que estender menos as minhas mãos. Se você fizer a sua contribuição, a sua ajuda, se aqueles que são nossos benfeitores se lembrarem de nós todos os meses, é claro que tudo vai ficar muito mais simples. Se você pode, me ajude a levar adiante essa missão. Juntos pela vida. Vai lá. É como um sonho, é como um sonho, eu me dou por inteiro, eu abri o coração, e ao teu lado, eu sempre sigo, já não há mais talvez, mas vai querer pra te ver, ou pra te ver. Irmã Gerard Fernandes é uma freira de Singapura. Ela passou boa parte de sua vida acompanhando prisioneiros condenados à morte, fazendo o possível para abrir seus corações, para pedir e aceitar perdão, e preparando-os para o encontro com Deus. Esse chamado teve início em 1981, quando a cidade de Singapura foi abalada por um terrível acontecimento, a morte de duas crianças em um ritual de magia negra. A religiosa ficou profundamente abalada com a tragédia, pois conhecia uma das vítimas, que tinha apenas nove anos de idade, e também o pai de Caterine Itã, uma das assassinas. A irmã resolveu escrever uma carta para Caterine, que respondeu seis meses depois, assinando a carta como Caterine, uma ovelha negra. A freira foi visitá-la na prisão, e com os olhos tristes, Caterine disse à irmã, A atitude da irmã nos faz recordar a parábola do pastor, que deixa 99 ovelhas para ir atrás da que está perdida. A religiosa ficou sete anos rezando ao lado de Caterine Itã na prisão, até o dia em que foi enforcada. A irmã Gerardi continuou seu trabalho com os prisioneiros pelos próximos 40 anos. Ela acredita que foi parte de sua vocação. Eu queria ajudá-los a compreender que, com perdão e cura, eles poderiam ir para um lugar melhor. A mãe de um traficante disse que a freira foi uma influência positiva na vida de seu filho. Ela relata que a raiva e o ressentimento que seu filho sentia foram se transformando em aceitação e remorso. Anos mais tarde, outro condenado abordou a irmã Gerardi depois de vê-la em sua cela. Ele disse à irmã, Amanhã de manhã, verei a Deus. E quando isso acontecer, contarei a Ele tudo sobre você. Todos nós carregamos dentro de nós certos cantos escuros do coração, que não queremos abrir a Deus, pois consideramos vergonhosos demais. No entanto, não existe um canto escuro que Deus não possa iluminar com a luz de sua graça. Todos somos chamados à conversão. E todos somos chamados a reconhecer que a misericórdia de Deus é maior que qualquer pecado. Irmã Gerardi Fernandes é uma cristã que muda o mundo. Uma hora e treze minutos, que bonita essa história de Irmã Gerardi. Tem tudo a ver também com o livro do nosso bom padre Valeriano Santos da Costa, O Amor de Deus, Teologia da Redenção. Depois que ele vai falando também sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, O Amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Tem um texto que ele fala sobre o martírio, que é o amor testemunhado. Ele começa logo com o Cântico dos Cânticos, Dizendo assim que o amor é tão forte quanto a morte. É um anúncio tímido ainda do amor de Deus, que é mais forte do que a morte. Foi isso que Cristo provou no alto da cruz e consolidou com sua ressurreição gloriosa. E o Senhor vai trazendo que tem cruzes na nossa vida, mas que o amor faz com que a gente supere as cruzes e o amor é o que dá sentido à nossa vida. Por que o Senhor destaca a questão do martírio? Quando o Senhor disse, o martírio não é uma experiência que se concretiza para todos, mas um pressuposto da espiritualidade cristã. Em que sentido o martírio pode ser uma vocação, um chamado? Então, a possibilidade de dar a vida que Deus já nos deu por seu grande amor é uma graça que Deus dá às pessoas e que isso na igreja primitiva gerou até uma certa busca. E nós temos alguns santos que queriam ser mártires. Santo Antônio queria ser mártir. Ele entrou para os franciscanos quando viu chegar um frade, corpo de um frade que morreu na Argélia. São Francisco queria muito ser mártir, já é um tempo posterior, mas retomando da igreja primitiva. E foi visitar o pior governante daquela região muçulmana que não tolerava cristãos, mas aí ficou amigo dele. Deus não queria esse tipo de consumação da vida, nem para Santo Antônio, nem para São Francisco. É um dom que quando acontece, a gente aceita como um beneplaço de Deus. Eu estava ouvindo agora a irmã que trabalha acompanhando os condenados a mortes, poder dizer amanhã eu verei a Deus face a face. Isso é uma grande, uma grande alegria, é mudar realmente radicalmente uma vida, né? Você chegar a essa perspectiva, né? Santo Inácio de Antioquia escreveu na Carta aos Romanos uma decepção, porque ele achava que ia ser mártir logo. Mas aí a Imperatriz Constantina quis intervir para ver se ele renunciava momentaneamente à fé, coisa que não faria nunca, porque ele podia sair de lá livre. Então ele tem uma carta linda que diz agora que eu espero daqui a algumas horas ver Deus face a face, uma proposta indecente dessas e de fato tem toda uma tradição que conta que quando ele foi morto pelas feras no Coliseu, foi a condenação, o Imperador Nero desceu para ver, um pouco impressionado com uma morte serena, quando para uma pessoa que não acreditasse seria uma coisa terrível. E a tradição diz que ele estava sorrindo, quer dizer, finalmente viu Deus face a face. Então o martírio é isso. E a gente só pode entender ligando com esse amor de Deus que eu falava daqui. Sentir esse amor tão intensamente dentro da gente, nesse momento histórico, dá até vontade de que essa consumação aconteça logo. Então o martírio só pode ser visto nessa dimensão para encontrar o sentido dele e o sentido de quem passa por isso. Existe também um martírio, ao menos uma pessoa me falou muitos anos atrás, mas eu não sei se o conceito assim é adaptado e é certo. Mas me disse assim, Dalsides, alguns martírios não são assim, é de um segundo para o outro, como quem, São Maximiliano Coube que diz, eu dou a vida no lugar dessa pessoa. Alguns martírios, eles podem acontecer durante vários anos, de dor, de sofrimento, de entrega, e é um verdadeiro martírio, o martírio do dia a dia. Esse conceito pode ser? Pode, mas ele é chamado de, quem passa por essa experiência, de confessores da fé, né? Eles vão confessando a fé pela sua atitude, momento após momento, sem derramamento de sangue que define esse martírio clássico. Mas pode sim, e é uma graça de Deus também passar por isso, né? Faz parte, aliás, é a experiência do seguimento de Cristo que nos faz ser confessores da fé, a cada dia, a cada momento, nas grandes e pequenas dificuldades. Aliás, até, Nossa Senhora é considerada o modelo desse tipo de martírio. Na tradição litúrgica, em algum momento, ela foi chamada de também cordeira divina, porque ela passou e ela viveu muito, momento após momento, por essa experiência de provação e de alegria da fé. Eu gostei da expressão, então, é, confessores da fé? Confessores da fé. Confessores da fé, ou seja, a cada dia, você vai renovando a sua fé, na dor, às vezes no sofrimento, na angústia, e reencontrando forças, e você vai confessando a sua fé, dia a dia. Lindo, lindo. Talvez essa seja a forma, assim, mais palpável, né? Para cada um de nós, que temos enfrentado grandes batalhas todos os dias, né? Eu vou falar agora com a Ana Maria. Ana Maria, seja muito bem-vinda, bom dia! Bom dia! De onde você está falando, meu anjo? Eu falo aqui de Cariacito, Vitória e Espírito Santo. Ah, Vitória e Espírito Santo. Me diz uma coisa, você acompanha os nossos programas aqui pela Rede Vida? Eu acompanho. Muito obrigado. Tem me ajudado muito, recebi uma vitória quando meu marido faleceu, foi essa correspondência aí que me ajudou, você entendeu? E você costuma rezar mais nas madrugadas ou durante o dia? Olha, eu não tenho hora para rezar, não. Porque às vezes eu rezo de manhã e rezo à noite. Que lindo! Antes do texto, igual você fala, para a gente não ter vergonha de andar com o orçário. Então, eu ando e eu rezo, peço muito a Deus. Deus tem me ajudado muito. Que linda! E eu até, mesmo eu não recebi, mesmo eu tudo, para pagar o papel, o negócio aí da Rede Vida. Eu já até liguei para aí uma vez, uma duas vezes. Aí ficou de retornar e agora retornou que foi a que eu consegui falar com você. E que bom que você conseguiu falar com a gente. E, ó, eu queria que você dissesse se tem alguma intenção, algum pedido que você gostaria que o Brasil todo rezasse junto com você. Tem alguma necessidade? Olha, eu queria que você rezasse pela minha saúde, pela minha família, pelo meu neto, que tem oito anos. E meus negócios também, para desenvolver, para Deus abençoar, que desenrole, né? Que eu perdi meu marido o ano passado, então entra esse negócio de fazer tudo... Inventário. É, inventário. É, eu sei. Então, começou a andar e até agora parou. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí eu queria que rezasse, por Deus abençoar, da saúde da gente, a todo mundo, para vocês aí na Rede Vida. Essa pandemia, para ver se volta o normal. E outra coisa também, eu olho muitas coisas, está subindo demais. E que é para vocês aí na Rede Vida, que vocês têm muito carinhoso, pelo Padre Luz, por você. Para todo mundo da Rede Vida e por esse Brasil, né? Para ver essa epidemia, para ver que Deus abençoe e que volta o normal. Mesmo que não volta o normal, mas que Deus abençoe e que essa epidemia acaba, né? A senhora tem um coração muito bonito. A senhora foi falando e ouvi, assim, uma simplicidade tão grande, uma bondade tão grande. Dá a impressão que cabe o mundo nesse seu coração bonito. Eu quero te agradecer. Eu estou ligando só para te dizer muito obrigado. Eu sei que a senhora nos ajuda a levar adiante essa missão de evangelizar. A senhora é nossa benfeitora. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou colocar o Brasil agora rezando, uma dezena do texto da Divina Providência. E a oração é tão simples. Diz assim, Mãe da Divina Providência, providenciai. Providenciai. É, e aí eu vou dizer assim, Deus provê, Deus proverá. E a senhora diz, sua misericórdia não faltará. Que linda, ela sabe mesmo, né? Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Pelo seu neto de oito anos, Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Pelas suas necessidades, pela sua saúde, Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Pelo Brasil, pelo fim da pandemia, Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Por todos aqueles que estão agora rezando conosco, e nesse momento se unem, clamam, pedem ao coração de Deus. Deus provê, Deus proverá. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. do tormento, Mãe da Providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois Mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. Maria, vivia em oração. Maria, provada no sofrimento, Maria, guardava no coração. Maria, pra Jesus um alento. Ó Maria, ensina-me a ser assim. Como filha, em Deus tudo esperar, Mãe querida, vem comigo caminhar. Maria, ó Maria, roga Jesus por mim, Maria. Dalsides, desde que fiquei internada em 2017, eu assisto seu programa todas as noites. Não vou dormir sem ouvir suas palavras de conforto e carinho. Mas hoje eu peço orações pela minha sobrinha Maria Fernandes, uma menina linda de 11 anos que enfrenta uma vasculite desde os 9 anos, e até AVC ela já teve. Ela precisou ser internada novamente e estamos muito preocupados. Um grande abraço, Márcia Fernandes. Claro que eu vou colocar esse seu pedido em oração, eu vou colocar o Brasil todo rezando. Assim como eu vou falar agora com a Maria Auxiliadora, e também recolher os pedidos e as intenções do coração dela, pra gente fazer esse momento tão especial, que hoje a gente vai se consagrar a Nossa Senhora, e logo em seguida eu vou pedir, assim, um sinal carinhoso, né, do Padre Valeriano, a oração a São Judas Tadeu, que ele conduza essa oração especial, pedindo, nesse nosso terceiro dia, né, da oitava em preparação à grande festa de São Judas Tadeu. Eu vou falar agora com a Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora, bom dia! Bom dia, Maria Auxiliadora! Bom dia! Aqui é a Daucides, tá tudo bem com você? Tudo bem! De onde você tá falando? Oi, Daucides! De onde você tá falando? De João Mulevá, de Minas Gerais. Ei, coisa boa! Posso pedir a sua bênção? Fala assim, Daucides, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Daucides! Amém, amém! E eu queria, nesse momento tão especial de oração, colocar você, sua família, Tem alguém na sua família que tá mais precisando? Tenho! Eu tenho uma irmã que ficou viúva semana passada e ela tá muito sofrida. É a Vera! É a Vera, não é? É a Vera! É a Vera Marta! Vera Marta! A gente tem colocado em oração aqui na Rede Vida. A gente ficou sabendo. A irmã é Vera Marta. Ela ficou viúva na semana passada, foi isso? Semana passada, é. Tá. E ela ficou casada 62 anos. Nossa! Então ela tá muito sofrida. Claro, sem dúvida nenhuma. E eu tenho uma sobrinha também. Tá. Que ela está querendo ser mãe. Tá. E está em tratamento. E o nome dela é Júlia. Então nós vamos colocar a Júlia nesse momento também em oração e nós vamos pedir bênçãos graças a você, por você, pela sua família e nós vamos nos consagrar a Nossa Senhora. Nesse momento eu coloco o Brasil todo rezando e a gente vai fazer essa oração tão tradicional que diz assim, Maria, passa à frente com o poder do teu filho Jesus e me ajude a resolver as coisas difíceis. Maria, passa à frente. Vai acalmando, serenando o meu coração. Que toda raiva, toda mágoa se afastem. Que as dificuldades que enfrento sejam superadas. Que toda tristeza seja transformada em alegria e paz. Por aqueles na minha família que mais necessitam. Maria, passa à frente. E aqui nós rezamos a primeira Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, mãe, mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu vou pedir para você escolher um envelope. Dentro de cada envelope tem um pequeno texto da palavra de Deus. Se você puder, envelope um, dois ou três. Eu quero escolher o envelope dois, Alcide. E espero que ele traga uma mensagem para mim. De um problema que eu tenho para resolver, familiar. E estou aguardando há dez anos. Deus, eu quero que você peça por mim também. Nós vamos pedir agora com a nossa segunda Ave Maria. Pedindo a proteção. E que tudo se resolva. A palavra de Deus no livro do Eclesiástico está dizendo assim. Se alguém cometer uma injustiça contra você. Não fique com raiva dessa pessoa. E não faça nada enquanto estiver cheio de ódio. Deixe o coração livre. E nesse momento eu vou pedir que tudo aquilo que está no seu coração. Toda ansiedade. Toda mágoa. Algum ressentimento, quem sabe. Que tudo isso se desfaça. Pedindo a Nossa Senhora essa graça. A proteção, a bênção. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos fazer agora o terceiro momento, o terceiro dia da nossa oitava em preparação. A grande festa de São Judas. São Judas, ele é conhecido como o santo das causas impossíveis. Você está dizendo há dez anos e eu estou pedindo, Dalsites. E nós vamos pedir essa graça a São Judas Tadeu. Eu estou aqui ao lado do nosso bom padre. E o padre Valeriano vai fazer essa delicadeza para nós. De trazer a oração específica para a oitava de São Judas. O nosso terceiro dia. E também a bênção pela intercessão de São Judas. Peça nesse momento, você que está em casa, qual é a graça que você mais necessita. São Judas Tadeu, apóstolo escolhido por Jesus, eu saúdo e louvo sua fidelidade e amor. Cumpriu fielmente seu chamado até o fim. Enviado pelo próprio Cristo para evangelizar, se tornou uma das doze colunas que sustentam a igreja fundada por Jesus. Inúmeras pessoas, imitando seu exemplo e auxiliadas por sua oração, encontram o caminho para Deus. Abrem o coração aos irmãos e descobrem forças para vencer o pecado e superar todo o mal. Quero imitar sua vida, glorioso São Judas, e me comprometer com Cristo e sua igreja, por uma decidida conversão a Deus e ao próximo, especialmente o mais pobre. E assim, convertido, assumirei a missão de viver e anunciar o evangelho como membro ativo na minha comunidade. São Judas Tadeu, padroeiro das causas impossíveis e desesperadas, eu confio o meu pedido. Pode fazer agora, você que está nos acompanhando, uma e trinta e cinco, trinta e seis, de um novo dia que está só começando. Qual é a graça que você mais precisa? Qual é o impossível na sua vida? Imploro e confio na sua poderosa intercessão. São Judas Tadeu, rugai por nós. Amém. E agora, abençam pela intercessão de São Judas. Por intercessão de São Judas Tadeu, apóstolo do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu acredito em milagres, eu acredito em milagres, eu creio no poderoso sangue de Jesus. Eu acredito em milagres, eu acredito em milagres, eu creio no poderoso sangue de Jesus. Eu acredito em milagres, eu creio no poderoso sangue de Jesus. Eu acredito em milagres, eu creio no poderoso sangue de Jesus. Eu acredito em milagres, eu acredito em milagres, eu acredito em milagres, eu creio no poderoso sangue de Jesus. Eu acredito em milagres, eu creio no poderoso sangue de Jesus. Eu acredito em milagres, eu acredito em milagres, eu acredito em milagres, eu creio no poderoso sangue de Jesus. em milagres eu acredito em milagres eu creio no poderoso sangue de Jesus eu acredito em milagres eu acredito em milagres eu creio no poderoso sangue de Jesus pelo poder do teu sangue pelo poder do teu santo nome Jesus Jesus pelo poder do teu sangue uma hora e trinta e nove minutos e o padre falou sobre a dica de um filme o nome do filme é São Paulo Paulo Apóstolo de Cristo Paulo Apóstolo de Cristo que se encontra na Netflix foi lá que assistiu foi lá que assistiu então Paulo Apóstolo de Cristo uma dica para você que está em casa poder acompanhar quem sabe um filme que possa nutrir aí a sua espiritualidade eu queria também dar uma outra dica para você um filme Fátima a história de um milagre e eu queria que você acompanhasse inclusive a estreia foi no dia 14 de outubro vamos acompanhar o trailer se lhe perguntassem agora porque o que aconteceu anos atrás tinha que acontecer com você como responderia porque foi necessário e se arrepende de algo não ter feito o bastante pela minha mãe qual mãe toda vez que leio os nomes dos nossos jovens que perderam a vida eu sinto uma grande admiração por eles defendem as ideias progressistas que libertarão o país do passado e de superstições religiosas três crianças testemunharam um milagre Ave Maria Maria quem é você eu venho do céu com quem você está falando que receberam uma mensagem de paz o que você quer de nós agora eu estou vendo ela que mudou o mundo para sempre mentir também é pecado mas é verdade mãe ela era tão real como você porque a mãe de Deus escolheria você o que você tem de tão especial pode ter sido o diabo ele costuma se disfarçar eu venho pela vidente viu o que você fez você enganou todo mundo eu preciso ir pra lá prometi pra senhora que eu voltaria pra lá em breve que mal três simples crianças podem causar o perigo é o que eles representam uma multidão precisamos impedir viemos ver nossos filhos eu quero ver as crianças não 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 uma visão que nunca esperavam mas quando é que isso vai acabar um segredo que não podiam guardar tudo o que precisa dizer é eu inventei tudo isso eu sinto muito que não possa vê-lo um milagre que não podiam ignorar a fé começa nos limites da compreensão Fátima a história de um milagre 14 de outubro nos cinemas Maria de Nazaré Maria me catiflor fez mais forte a minha fé e por filho e por filho me adotou às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra virgem de Nazaré menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus o filho de Deus Maria que o povo inteiro eregeu senhora e mãe do céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe 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 de Jesus Maria que eu quero o bem Maria do puro amor igual a você ninguém Mãe pura do meu Senhor em cada mulher que a terra criou um traço de Deus Maria deixou um sonho de mãe Maria plantou pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu pra seu Deus Maria do povo meu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe Mãe de Jesus Você sabe que eu tenho o meu programa todas as manhãs às 11 horas da manhã aqui pela Rede Vida e tenho também o programa às 4 e 15 da tarde ambos ao vivo né a Jane mandou um recado pra nós e disse assim o que que ela disse era o aniversário dela né e ela disse assim eu gostaria que mandasse um abraço da Alcides pra Iolanda Rosa Silva de Nova Serrana Minas Gerais tá fazendo 81 anos ah foi dia 20 ontem né e ela vê seu programa toda tarde mas eu não me esqueci dela não ontem é ontem foi o que quarta-feira isso é quarta-feira tarde no programa da tarde eu dei o abraço viu e hoje já é dia 21 mas esse abraço também serve né Iolanda com todo o amor com todo o meu carinho tá bom filha e ó vamos ver um trechinho desse programa aí a Iolanda fala assim ah assisto no período da tarde eu faço um programa inédito todos os dias 11 horas da manhã um programa inédito todos os dias às 4 e 15 da tarde e a meia-noite também um programa inédito então você tem 3 opções pra ir enriquecendo aí o coração com mais fé e ao mesmo tempo se deixando levar mesmo né pela graça por isso que a gente vai rezando momentos especiais como esse momentos de música mas eu queria que você conhecesse o dia que eu entrevistei o Delfis Fonseca nesse programa não sei se era de manhã ou se era à tarde mas ele falava sobre ter uma comunicação mais assertiva o que significa comunicação assertiva vamos lá quando a gente fala por exemplo em comunicação talvez você que esteja em casa pense assim ah tá falando de rádio de televisão também rádio televisão estamos falando de internet estamos falando de tudo só que eu queria partir de uma coisa muito prática pra você que está em casa se sentir muito dentro dessa nossa conversa onde é que a gente erra mais na comunicação no dia a dia dentro das nossas casas ou então no ambiente de trabalho onde é que está assim aquele ponto que a gente fala hum esse é o ponto mais sensível e que a gente não está sabendo lidar então Delfis olha dentro desse meu trabalho de comunicação já há algumas décadas eu observei que a comunicação não é só um não é um dom nosso né que somos da área de comunicação mas é um dom natural do ser humano está no DNA do ser humano no tempo das cavernas o homem não tinha nem palavra ainda e ele escrevia aqueles desenhinhos contando a história dele nem ele sabia pra quem mas ele queria registrar ele queria se comunicar a comunicação acho que tem dois erros básicos que a gente comete o primeiro é fazer uma comunicação olhando no espelho ninguém se comunica com o espelho você se comunica com uma outra pessoa até essa figura às vezes alguns alunos perguntam ah Delfis mas é legal treinar no espelho eu falo olha depende a comunicação não é feita no espelho porque você comunica com o outro você troca no olhar do outro você não está vendo o seu público do outro lado nem eu mas quando a gente olha o coração da gente a energia que a gente manda pra lá ela retorna de alguma forma pra nós e nós sentimos isso porque nós fazemos essa comunicação com o amor você acha então que em alguns momentos a comunicação não surte efeito porque a gente fala pra gente mesmo a gente não está olhando nos olhos da outra pessoa sem dúvida sem dúvida a gente não tem quando a gente está na televisão a gente não está olhando nos olhos mas a gente tem a intenção de olhar não é a nossa mente criativa está vendo uma pessoa lá está querendo transmitir o que a gente quer de melhor pra quem está do outro lado então e quando nós estamos pessoalmente é a questão do olhar no olho não é olhar pras pessoas esse é um erro que as pessoas cometem essa coisa de não pensar no outro ficar falando, falando, falando contando da própria vida e tal e você percebe assim nossa parece que a outra pessoa ficou comigo um longo tempo de conversa não foi conversa só você falou filha exatamente 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 esse é um erro troca esse é um erro o outro foi parte do que você mencionou que foi belíssima a abertura do seu programa hoje é é a pessoa misturar os sentimentos e as preocupações e os dissabores do dia dela ou da vida dela ou frustrações internas e descarregar aquilo num diálogo num ato de comunicação com outra pessoa sabe aquela história de ih, o chefe está com uma cara brava hoje não chega perto dele que ele vai e hoje não é o dia mas ninguém fez nada pra ele ele acabou de chegar o dia vai começar mas ele já veio amargo porque brigou com a mulher porque perdeu no jogo a noite não sei né então são dois erros básicos e a gente tem que fazer a comunicação pensando no outro e pensando naquele momento que nós estamos vivendo agora e não misturar as estações com outras questões que a gente tem olha nós estamos quase terminando o programa né 1h51 falando sobre essas questões aí de relacionamento o que falar o que não falar 73 na página 73 o nosso bom padre Valeriano diz assim a gentileza é o amor humanizado padre está faltando gentileza no nosso mundo não está a gente está agressivo demais a gente está com pressa demais o que está acontecendo com a humanidade está faltando paz e eu vi que o senhor faz assim reflexões lindas aqui quando a vida é escassa de alegria paz longanimidade benignidade bondade mansidão autodomínio é porque está faltando é porque está faltando o amor está faltando a gentileza ufa que seja essa a grande mensagem para a gente poder viver bem esse dia que está só começando padre Valeriano eu quero te agradecer autor do livro o amor de Deus teologia da redenção e também autor de mais 11 livros de mais 11 livros padre Valeriano que eu não via há tanto tempo e que eu tive a alegria de ao longo dessas duas horas poder é formação com sabedoria obrigado padre por ter vindo eu que agradeço da Cílis a volta aqui e fiquei muito feliz impressionado por esse pelo nível desse programa e te agradeço realmente agradeço ter publicado ter ajudado as pessoas a conhecer esse livro só queria dizer que ele é publicado pela Paulinas Paulo desculpe desculpe os outros todos são publicados pela Paulinas isso é pela editora Paulo a quem eu agradeço muito então este livro você pode encontrar em qualquer livraria católica do Brasil ou também pela Paulo você tem ali o site da Paulo você pode adquirir o amor de Deus teologia da redenção é um livro profundo para quem quer realmente fazer uma experiência profunda de encontro com o amor com a misericórdia de Deus e mais uma vez eu mostro a Bíblia Sagrada também da Paulus totalmente assim ilustrada e com uma capa lindíssima um presente da Suzana para todos nós que Deus também retribua a Suzana pela bondade né de querer nos presentear muito obrigado muito obrigado padre a gente tem sempre o costume de fazer a oração da noite nessa oração da noite a gente vai trazer também aquelas pessoas que foram nossos benfeitores e que a gente tem uma gratidão tão grande já estão falecidos e a gente continua pedindo clamando por eles José Carlos hoje lembramos a alma de Noeli Freitas da Silva Guilmar Dutra Gaspar Bruna Maria Bessa Ribas Elisete de Souza Moreira e Alzira Pelegrini nós temos uma gratidão mesmo a todos esses e é o nosso compromisso de continuar em oração por aqueles que um dia nos ajudaram se você sente no coração que quer participar conosco 0 operadora 11 4200 8080 vamos a nossa oração da noite nos entregamos a Deus com todo o nosso ser salvai-nos Senhor quando velamos guardai-nos também quando dormimos nossa mente vigie com Cristo nosso corpo repouse em paz deixai agora vosso servo ir em paz conforme prometestes ó Senhor pois meus olhos viram a vossa salvação que preparastes ante a face das nações uma luz brilhará para os gentios e para a glória de Israel o vosso servo salvai-nos Senhor quando velamos guardai-nos também quando dormimos nossa mente vigie com Cristo nosso corpo repouse em paz em sua paz oremos ficai conosco Senhor nessa noite e vossa mão nos levante amanhã cedo para que celebremos com alegria a ressurreição do vosso Cristo que vive e reina para sempre amém o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo amém amém obrigado pela sua audiência obrigado pelo seu carinho e a gente se encontra 11 horas da manhã 4 e 15 da tarde e a meia-noite todos os dias tchau em seu coração Deus espera por você há um céu que começa em cada um de nós há uma vocação e um chamado há uma pergunta uma resposta em seu coração Deus espera por você dentro de você alguém ele espera no fundo do seu coração ele espera dia e noite por você ele te chama no fundo do seu coração ele te ama te escuta te espera te espera te espera há um céu que começa em cada um de nós há uma vocação e um chamado o eu e um